Oi gente amiga, tudo bem? Olha gente que época boa aqui no nosso setor do Pernambuco, é a época do umbu, já estou aqui estou aqui debaixo desse lindo pé de umbu, ano passado eu estava aqui e esse ano eu voltei de novo para conferir a safra do umbu como vocês estão vendo, a árvore já está cheia de fruto, começando a amadurecer e a gente já está começando a chupar um buzinho uma coisa boa, vamos começar aqui para mostrar a vocês, para quem não conhece, o umbu tem uma polpa muito boa faz umbusada, suco, faz de tudo com esse umbu doce, então a gente já está catando, esse pé ele já tem muito umbu de vez, já está começando a amadurecer já está começando a amadurecer de vez esse umbu aqui, o pessoal usa muito quando ele está assim inchado para fazer umbusada, mas já tem maduro tem dois pés aqui, o ano passado a gente estava aqui, essa que é a árvore mais importante do sertão de Pernambuco, eu falo isso direto que é o umbuzeiro né, umbuzeiro do sertão, muita gente nessa época de safra, uma safra por ano, o pessoal cata para fazer doce, fazer geleia, fazer umbusada e também vender nas beiras de estrada e das berras aqui do sertão o pessoal aprecia muito essa frutinha deliciosa do nosso sertão, então mostra aí para a gente encerrar viu gente tchau para todos vocês, a gente vai encerrar esse lindo vídeo aqui do umbu, olha que coisa linda, umbuzinho do sertão maduro ó, vamos aí para vocês, tchau gente, aquele abraço, valeu, vou encerrar aí para começar a chupar umbuzinho delícia, está com saudade, vem assim embora aqui para o nosso sertão de Pernambuco, tchau